E agora, senhoras e senhores, o momento mais alto desta última fase do 5º Festival Nacional da Cultura é a representação das nossas crianças. E agora, senhoras e senhores, o momento mais alto desta última fase do 5º Festival Nacional da Cultura Muito obrigado por esta bela atuação. Uma grande salva de palmas! Cultura moçambicana! Chegado a este ponto, proceder-se-á a entrega de certificados, medalhas e troféu. Permitam-me, excelências, convidar sua excelência o ministro da Educação e Cultura, doutor País Javi. E, sua excelência, o governador da província de Gásio, da Educação e Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio. As feiras do livro e disco e a feira de artesanato e de árvores. E chegado a este momento, é merecida a entrega dos presentes, as delegações provisadas. Mais uma vez, uma grande salva de carmas para todos! Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio. Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio. Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio. Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio. Cultura, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio, doutor Paísio. de exaltação de nossa cultura e de aprofundamento da nossa autoestima. Uma festa que teve a honra de ser inaugurada pelo pai da Nação Moçambicana, Presidente da República Moçambique, Armando Emílio Guiabusa. A presença do Presidente da República Moçambique, um quinto festival, testemunha o lugar privilegiado que o governo confere à cultura e ao intercâmbio cultural de laços fundamentais no processo da construção da Unidade Nacional, da consciência patriótica e do desenvolvimento social e econômico do nosso país no âmbito da agenda nacional de luta contra a pobreza. Durante oito dias, sob o lema cultura moçambicana e orgulho nacional, artistas, oriundos de todos os cantos do nosso belo Moçambique, exibiram-se com brilho, criatividade e disciplina, transformando a capital de casa Xaixai no centro de convergência do rio e a frazível mosaico cultural moçambicano. Na memória de África e do mundo, Padre Abelha, nos mostrará lugar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o som de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedro, Pedro, construindo um novo dia, milhões de braços, o mar só força, a pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa,